Ora viva a todos! Hoje vou mostrar aqui um comando duplicadora de garagem, portão de garagem. Eu já tinha adquirido um, fiz o teste sem fazer o vídeo e o controlador é mesmo muito bom. É do AVX Pass, eu encomendei outro, vou fazer aqui este vídeo para vocês verem. Vamos ver como é que vem o comando. Vem a caixinha com o comando e aqui as instruções, manual e compatibilidades. O comando é um SciMagic, aqui não está completo, mas é um SMG283V15, que é a versão 15. Consegue ver nesses códigos, de 280 a 800 MHz. É universal, trabalha com código fixo e com roving code. A gente vai experimentar agora a copiar só com o código fixo, com outros que já tem cá. Depois vai depender, alguns funcionam com o código fixo, outros tem que ser com o roving code. Por isso é que estão aqui as instruções. Aqui tem a compatibilidade da Vista, que é imensa. Aqui vários. Neste caso o meu é um Alimate. A partir disto funciona com tudo. Aqui vamos abrir a caixinha. Os comandos originais, ou que as lojas vendem, são muito caros. Os originais são fracos. E os caixinhas vendem nas lojas, que pedem muito dinheiro. Este tem uma boa qualidade. 7 pilhas de 3V, diferente de alguns que andam por aí. S70, mais que o que eu tenho original, que se cair ao chão salta peças por todo o lado. Este se cair, duvido que salte peças. Ele é mesmo muito bem fixo. Preços. Por exemplo, as lojas pedem para o comando original, como o meu. Um duplicado. 40€, 50€. E dizem que é muito difícil o comando. Este custa-me cerca de 10 ou 11€. Portanto, conforme o vendedor. Os vendores vendem mais baratos, mais caros. O próprio envio, depende de vários fatores. Mas pronto, se demorou mais ou menos 15 dias. Menos coisa, mais coisa. Mas acho que vale a pena. Porque se faz o mesmo serviço que o outro. E é 3x mais barato, compensa. Agora vou mostrar a vocês aqui. Aqui o covem. Faz esta blusinha verde. Vou também fazer aqui a abertura para vocês verem como é que é o comando por dentro. Agora só aqui o aumento. É assim o comando por dentro. É uma pilha. Pilha de 3V. Uma CR2032. É bastante fácil de tirar. Se tirarem. E depois trocarem. O comando não desporra. Fica sempre o código fixado. É só montanha. Agora vamos tentar perceber aqui a programação do comando. Este é o novo. Este é o novo. Um Almatik. Que está bastante danificado. A capacidade também é fraca. É muito frágil. Já caiu umas porradas. Já largou umas coisas. A bateria de vez em quando faz mal contacto. Típico deste modo. Como disse anteriormente eu já tinha programado um destes. Agora já não vejo como é que foi. Mas eu acho que foi através deste. Por o compartimento daqui que tem aqui. O botão de chamada do aparelho. Eu vou tentar abrir. Pronto. Vamos aqui ao controle de chamada. Vamos tentar chamar isto. Se foi por aqui. Por aqui por meio. Esperar um pouco. Exatamente. Foi assim mesmo. Pronto. Está a funcionar. Vamos poder ver. Foi bastante rápido. Agora podemos também experimentar agora. Depois não for parar. Pronto. Esperar um pouco. Vou fechar. Pode não fechar logo a primeira. Mas agora a segunda. Como já está. Está. Ele não é o comando super rápido. Mas funciona. Vamos tocar para ele. Parou. Esperamos um pouco. Um pouco. E agora uns a dizer ou três para abrir. E já. Para quem tem alma tique. Esta é a forma de programar. Eu vou deixar. Eu vou deixar na descrição. o link. do sítio onde comprei para vocês acederem mais facilmente e verem espero ter o ajudado